E aí galera, beleza? Sou Fernando Gonçalves, sejam bem-vindos a mais um vídeozão Hoje tá chovendo, rapaziada, hoje tá chovendo aqui na minha cidade, ó Ah, amor, ah, amor Mano, eu pedi tanto, porque eu escrevi até carta pra Deus Deus, chove, chuva, chove Tá tendo... Hoje teve chuva de uma hora, mano Isso é de agradecer demais Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão Galera, é o seguinte, mano Nesse vídeo aqui de hoje Mano, pra quem tá me acompanhando e pra quem me acompanha, tá ligado Pra quem me acompanha no Instagram, aqui, nas outras redes vizinhas Nas outras redes vizinhas Obrigado, rapaziada, que eu tô em uma loja, né, mano Arroba a loja de Fernando Gonçalves, inclusive, se você ainda não segue, vai lá seguir Tem muita coisa legal lá É o seguinte, mano, lá na loja, como eu sempre falo pra vocês Eu gosto de sempre estar trazendo coisa diferente, né As coisas assim, sabe, diferenciadas e tal Como aqui na minha cidade, na cidade eu vim pequeno, não é São Paulo Que tem engarrafamentos Que tem prédios Que tem famosos Tipo aqui na cidade, zona grande, tá ligado É mais cidade de interior Mano, aqui não tem muita coisa diferente, tá ligado O povo não encontra aqui muita coisa diferente Enfim, rapaziada Aí, mano, lá eu gosto de estar sempre trazendo coisa diferente Dessa vez, rapaziada Tô trazendo primeira mão Primeira mão pra vocês não Porque esse dia eu te pôr primeira mão assim Que ainda não postei foto, vídeo, nem nada No Instagram a gente postou no primeiro dia Vendeu muitas unidades Inclusive quase todas que a gente já trouxe, né Sobraram só duas, mano Na verdade não sobrou Porque ainda vai vender Eu falei, vou fazer um vídeo pra vocês Vou fazer um vídeo pro YouTube Enquanto... Antes que o trem vaza logo Que o trem acaba E, mano, como eu falei pra vocês Hoje o dia tá lindo Criminho sararado Daquele jeito, tá ligado É bom demais o tempinho Tipo assim, tempo de chuva, mano Não é bom todo dia, tá ligado Tempo todo Igual o pessoal sempre fala O pessoal de Curitiba, esse lugar Os povos vivem falando Que é Ai, meu Deus Aqui tá chovendo toda hora E eu não consigo fazer os trem O tempo de chuva é o tempo que eu mais animo Mas ao mesmo tempo desanimo Porque, mano Fica uma escuridão, tá ligado A cidade fica meio desanimada Fica meio escuro, né Porque as... Sol Tipo assim, vou fazer uma carta aqui pro Sol Sol Não é que eu não gosto de você Mas eu também não gosto Não é que eu não gosto Mas eu também... Pera aí Não é que eu não gosto de você Mas eu também não gosto Tipo assim, se você quiser ficar aqui iluminando-nos Pra não ficar tão escuro Não vamos gostar Deixa chover e tal Mas você ilumina-nos Porque hoje tá um tempinho bom Top pra gente fazer um unboxing Então vou fazer um unboxing pra vocês E eu ainda nem falei o que que é É o seguinte, mano Quem tá ligado aí Quem acompanha as internets e tal Tá ligado que o TikTok Foi uma das redes sociais que mais cresceu, né, mano E lá sempre aparecem essas coisas diferentes Tá sendo de lá que eu tô pegando as ideias Desse produto diferente Pra trazer e tal pra vender Mano, esses dias apareceu lá no meu TikTok O pessoal usando óculos LED, rapaziada Uns óculosinhos assim que Do nada, no escuro Fica transparente Mano, eu gostei pra caramba Eu falei, eu vou atrás disso Nem que eu não encontre Mas eu vou encontrar O seu óculos LED Pra quem não sabe o que que é Eu vou mostrar agora Eu vou fazer um unboxing Eu gostei pra caramba Quase, quase que eu te peguei um pra tirar foto Tá ligado? Mas eu tô pensando em ficar com ele Porque o chat é top Opa! Cheguei Ai, meu pescoço Botei, era trollagem Então, rapaziada Seguinte, mano Aqui tá a caixinha Inclusive, tá escrito uns treinos Que eu nem entendo Trem tudo em língua Que eu nem sei que diabo é Aqui tá a caixinha, rapaziada Olha que top, mano Esses são os óculos LED Inclusive, tá aparecendo Pra imagem pra vocês O bichão tá um top E eu não vou enrolar Porque eu também não gosto de enrolar Quando eu vou assistir uma box O povo fica Ai! E tu abre aqui Ai, tem escrito aqui Nada, véi Ai, tu puxa esse lado Já abri o trem Já abri logo, não sou Puxa os trem e tal Aqui não vem muita coisa Por quê, rapaziada? Porque ele só vem o óculos Duas baterias E um coisinha que encaixa no óculos aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tem o óculos Que não tem mais nada Porque só tem um pacotinho do óculos Tá ligado? Inclusive, esse daqui eu acho que é o que eu perdi O tremzinho O quê, mano? Esse dia eu fui pegar pra tirar foto E aí acabou que o tremzinho daqui saiu Então eu perdi ele Mas enfim É coisa bíblica, tá ligado? É só um tremzinho de colocar aqui, ó Que é pra essa parte aqui do... Do... Eu acho que isso aqui deve ser acrílico Se eu não me engano Eu acho que do acrílico Eu não vou pegar aqui, tá ligado? Aqui, mano Ó Vamos abrir aqui Abrindo, abrindo, abrindo A gente bichão é transparente mesmo, ó, véi Se você for parar pra pensar Ó Não se dá pra ver aí Mas não parece, mano Vou tirar esse daqui, ó Tipo, não parece muito Não parece muito, de verdade Pra você ligar ele, rapaziada Ó, aqui do lado fica as bateriazinha, mano Aqui do lado fica as bateriazinha Eu vou mostrar tudo pra vocês Fica a bateriazinha E do outro lado também tem a bateriazinha, ó Que já vem, tipo, grátis, tá ligado? Já vem grátis pra ele Porque o trem é caro Ele vem grátis E aí, mano, aqui embaixo tem esse negocinho aqui Que eu acho que é tipo do fio Que coloca os ledzinhos, sabe? Que joga pra cá Eu queria entender qual que é a tecnologia daqui, mano Porque o trem é realmente louco, louco Enfim Aí aqui tem a mesma coisa Desse lado também tem a mesma coisa Que a bateria Aí só que a gente vai pensar assim Mano, onde é que liga? Foi a mesma coisa que eu pensei Quando ele chegou aqui Assim Moço, cadê o chave desse trem? Como é que liga esse troço aqui? Como é que? Como é que? Será que vai ligar? Ligou ou não, véi? Até assoprar o bagulho Eu assoprei E, mano, aqui embaixo aqui Do lado aqui Tem um botãozinho, rapaziada Você empurra ele pra um lado Bem aqui embaixo aqui Dá pra vocês verem E tem um botãozinho Você liga um lado, mano Tá aparecendo os dois lados ligados, né? Mas é só um lado que tá ligado Aí você vem aqui no outro aqui Puxa Fica muito mais forte Porque liga os dois leds Se no caso eu desligar esse aqui Ó Pera aí Desliguei, ó Fica forte Esse led aqui fica pra cá Só que não fica com a tocinha, ó Que top, né, mano? Ó Chão, meu filho Agora, nesse momento aí Você quer adquirir Um desses aqui Ainda dá tempo, rapaziada Só tirar o print dele E me manda lá no Instagram Da loja Que é Arroba Fernando Gonçalves Fala assim, ó Eu quero um desse daqui Tipo Eu quero um Adquiri um, tá ligado? Porque esse não vai acabar Muito rápido E aí a galera que gosta Que quer realmente Vai ficar sem Então manda lá o print Agora Manda aí Tá bom, né? Tô passando vergonha E agora? Pera aí que eu vou tirar o celular daqui Que eu só é youtuber, né? Jolarnista não Agora, rapaziada O que que nós vamos fazer? Vamos fechar a janelinha Bem aqui Aqui tem um barulho Da pega Olha Que janela barulhenta? Não, janela de pobre Tem que ter barulho Porque Olha Já Não tiver barulho Não é não Porque aquela janela de cheiro Chega Vai assim Lisinha Fecha tranquila Agora só Tamo com a luz aqui, ó E aí, mano Vou desligar a luz agora Bora Bora Três Tô nada Minhas toalhas Aqui Tô feia Aqui atrás Bora aqui Três Dois Toda hora Tem uns três reis feia Aqui no meu quarto Meu Deus Bagaça Três Dois Um Vou desligar Aqui, ó Apertar Aí Uuuu A bagaça Menina Vucu 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 Pera Deixa eu ligar Novo Editor Lança a ediçãozinha Daquele jeito Com aqueles Mano Com aquela batidona Que fala assim, ó Pum Tentando Não sei o que E aí Dois Chama Tá bom Vou desligar Vou desligar Vou desligar Aqui agora Que eu tô É doido Não é louco Não O que eu falei Mesmo Meu Deus Do céu É rapaziada Vocês viram Que o bicho É monstro Então Top Top Galera Tipo Que gosta Pra festas Coisas Tá ligado E pra que Até quem não gosta Vai começar a gostar Porque realmente Não É massa demais É Então é isso Né Mano Esse foi o vídeo De hoje Ó Pra avisar pra vocês Que tem novidade Lá na loja Toda vez que tiver Alguma novidade Alguma coisa diferente Eu vou lançar Pra você Pra avisar Porque Vocês são Prioridade Então é isso Rapaziada Mano Espero pra caramba Que vocês tenham curtido Deixa muito like Inscreve no canal E ativa o sinodificação Pra você não perder Nenhum vídeo Beleza E é isso Mano Tomara que continua A chuvinha aqui E o sol apareça Porque a gente precisa De sol Né Gastando energia Aqui Sendo que tem sol É isso galera Mano Até o vídeo de amanhã Todo dia tem vlogs Pra vocês Se aparecer outra novidade Eu lanço Que pra vocês Na mesma hora Piscou Lançou Então é isso Valeu Falou E até amanhã Bui Tchau, tchau.